Fala pessoal, na semana passada a gente viu sobre o drone, o Matrix 300 RTK A gente falou das especificações dele, o que a DJI busca com esse drone E também os preços você pode acompanhar aqui no card que eu estou deixando E também na descrição o link do vídeo Se você não assistiu, eu recomendo que você volte para entender quais são as funções desse drone E o que esse drone veio para trazer para o mercado Não somente do drone, mas sim para aviação no geral Então vale a pena ver esse vídeo E hoje a gente vai falar da câmera, né João? Das benditas câmeras Que é outra grande novidade, tão grande quanto o próprio drone Que é a Zenmuse H20 e a Zenmuse H20T Então, João, com você, quais são as especificações da câmera? Bom, João, então é como você falou, existem dois modelos de câmera H20 comum e H20 térmica As duas câmeras, basicamente, elas contam com uma câmera com sensor de 20 megapixels A câmera principal de 20 megapixels Com um zoom de 23x e 200x digital Essa especificação é para as duas câmeras Tanto a térmica quanto a não térmica Esses dois GIMMs, eles contam com dois tipos de estabilização Tanto a estabilização mecânica, que seria o do próprio gimbal Onde a gente faz o controle do gimbal e tudo mais E também a estabilização EIS, que seria a estabilização da imagem digital Ou seja, quando você está com um zoom aproximado A tendência da imagem é que ela vibre muito Então, com esse sistema EIS que a DJI implementou nessas câmeras Você não tem mais esse problema Você tem uma imagem muito mais estabilizada No momento que você está utilizando o zoom Ó, para explicar melhor, eu tenho aqui uma câmera também em Zenmuse Então, além desse do gimbal, que a gente já está acostumado a ter essa estabilização Ele tem uma estabilização digital na câmera Igual o iPhone, tem, enfim É igual o iPhone, mas é totalmente diferente Muito melhor De uma forma muito mais... Profissional Sim, com certeza Ela utiliza também ambas as câmeras Tem uma segunda câmera, uma câmera secundária Agora a gente está vendo esses celulares com 40 câmeras na traseira E a DJI não está ficando longe disso Eles estão utilizando também uma câmera de 12 megapixels grande-angular Ou seja, você consegue tirar fotos com uma abertura de lente muito maior Então, para você tirar foto de espaços mais abertos Ou fazer vídeos, para você fazer, de repente, uma inspeção Alguma inspeção visual Você consegue utilizar essa câmera angular Para que seja feito fotos com uma maior abertura Bom, ambas as câmeras conseguem fazer imagens 4K a 30fps Algo um pouco curioso também Que a gente acabou de ver aqui A gente tentou encontrar Mas que segundo a DJI As qualidades de imagem 1980 por 1080p Fazem imagens também a 30fps A gente não conseguiu encontrar nenhuma informação Que eles façam mais do que 30fps Passando um pouquinho dessas câmeras A gente vai para um sistema extremamente novo Que eu, particularmente, nunca tinha visto em nenhum dos drones Que é o sistema de Rangefinder O que seria esse sistema? Basicamente, é um sensor Onde você consegue, pela câmera Saber a distância de um objeto do drone Esse Rangefinder, ele trabalha de 3 metros a 1.200 metros Ou seja, você consegue, por exemplo Estar no ponto A E você precisa medir um objeto que esteja no ponto B Por exemplo, você está no final de uma avenida Você quer saber qual o comprimento dessa avenida Até um objeto X No ponto B Então você consegue, com esse sistema de Rangefinder Utilizar esse sensor para saber exatamente a medida Isso funciona para muita coisa Por exemplo, eu preciso saber qual a distância Do ponto onde o drone está Até um ponto de resgate O quanto a pessoa que está no solo precisa Estar até esse ponto Isso é muito interessante Algo que eu imagino que vai ser bastante explorado Mas ainda não vejo, assim, uma funcionalidade pontual Bom pessoal, basicamente a gente está falando aqui da H20 Series Que é uma câmera tripla Ou seja, ela tem a câmera angular Tem a câmera de 20 megapixels E tem o Rangefinder Agora a gente vai estar passando para uma câmera Que é uma câmera quadrupla Ou seja, ela tem 4 sensores que é H20T Ela tem o mesmo sensor de 20 megapixels O mesmo sensor grande angular de 12 megapixels E o mesmo Rangefinder de 3 a 1.200 metros de distância Porém, ela conta com a cereja do bolo Que é a câmera termográfica Essa câmera, ela conta com Eu até tenho uma colinha aqui 640 por 512 pixels Isso é Ela é quase o dobro, se não o dobro Do Mavic Duo O Enterprise Duo Que conta com uma câmera também térmica da FLIR E que tem metade dessa qualidade de imagem Essa qualidade de imagem de 640 pixels Já é de grande ajuda Você consegue uma qualidade de uma resolução muito grande E o novo sistema da DJI Onde eles conseguem mesclar Tanto a imagem RGB da câmera Da câmera de 20 megapixels Com uma câmera térmica é simplesmente sensacional Extremamente usual Você consegue ter imagens extremamente limpas E saber exatamente pontos térmicos em cada ponto da imagem Ou seja, ele não foca somente em uma imagem Ele consegue, por exemplo No mesmo enquadramento, saber vários pontos E saber exatamente qual a temperatura desses pontos É que a gente está acostumado Quando a gente fala de DJI Vocês Se vocês não viam câmeras térmicas antes Vocês Acham que assim Provavelmente a câmera térmica já tem uma resolução boa E na verdade não A câmera térmica é horrível Você só vê o vulto assim das coisas E muitas vezes não consegue definir Se é um animal, se é um homem Se é um carro Se é um motor funcionando Não dá A DJI com esse sistema de mesclagem de imagem Ela consegue Por ter duas câmeras Ela consegue ler a câmera RGB A comum que a gente já tem no drone E com a térmica Ela consegue mesclar as duas E você tem uma definição melhor Nessa H20T Você vai ter muito mais resolução Inclusive na câmera térmica Ou seja, você ganha na câmera térmica E com esse sistema novo De colocar as duas imagens Vamos colocar sobrepostas Não é tão simples assim Ela consegue uma resolução incrível Que a gente não teria Isso Praticamente nenhuma outra câmera Nenhuma outra câmera, com certeza Ainda falando dessa câmera de 20 megapixels Ela conta com uma abertura de 1.7 polegadas Ou seja, ela tem uma incidência de luz Muito grande Fazendo com que o modo noturno da DJI Que é o novo modo agora Você consegue ter imagens nítidas Sem ter que utilizar, por exemplo O sistema de infrared Então você consegue utilizar Essa abertura Com uma captação de iluminação muito maior Fazer com que imagens noturnas Mesmo que em preto e branco Você tenha uma definição Como se a imagem estivesse realmente de dia É igual o que a gente sempre fala aqui Ah, eu quero fazer foto de casamento Ou vídeo de casamento à noite Eu falo Não compre câmeras pequenas Então nesse caso O tamanho é documento Então quanto maior a lente da câmera Então a gente indica Phantom 4 Pro Até o Phantom 4 já é melhor Mesmo que em números não Mas a abertura da câmera Ela vai captar mais luz Fotografia Capta o fóton E faz a foto com isso Exato E também a gente pode Deixar bem claro também Que por exemplo Na linha Phantom 4 Por exemplo Ou do Mavic Você só consegue utilizar o ISO Até 3600 Essa câmera Ela chega ao ISO De 26400 Ou seja Mesmo que você precise utilizar Do ISO noturno A granulação vai ser muito menor Comparado ao Mavic Pro por exemplo Que a gente tem Um gigantesco problema Em voos noturnos A câmera não tem muita incidência de luz A abertura da lente é pequena E você tem que aumentar o ISO E ela acaba granulando No caso dessas câmeras Você não tem esse problema Você vai ter zero granulações Mesmo com pouquíssima iluminação no local Ou seja Aí entra a parte do mercado Que eu gostaria de falar Dessas duas câmeras aqui Eu vou comentar Da mais completa Que praticamente Ela vai atender Pessoas que precisam fazer Vamos colocar A DJ bateu muito No vídeo do lançamento Essa questão de resgate Então você vê Várias imagens Utilizando Tanto a câmera Nesse modo noturno Quanto o modo térmico Então você tem Diferença de temperatura Por essa Por esse sistema De melhorar A definição Da imagem térmica Você consegue ver Às vezes No vídeo Você consegue ver Até o rosto Das pessoas Assim Não tão definido Mas Com a presença Fototérmica Você consegue ter Uma resolução Melhor E consegue ver Realmente O que é Aquela imagem Que está aparecendo no controle Outra coisa Que tem No sensor Que a gente estava falando Além de medir A distância De um ponto ao outro Ele tem uma tecnologia Que é Ele consegue Onde ele estiver medindo Onde você setar o objeto O drone está aqui Ele consegue ver A posição Daquele local E não somente do drone Hoje Você só tem A posição do drone Você vai conseguir ver Qual a posição Do objeto Que a câmera está focando Então Isso também é bom Porque Na questão de resgate Você consegue A 1200 metros Em condições ideais Ver o objeto Longe E já Mandar o sinal Que é naquela localização Que a equipe de resgate Tem que ir Um outro Fator É por exemplo Você proteger o drone De uma distância maior E mesmo assim Ter uma localização Exata De onde Está aquele objeto Por exemplo Você vai fazer Uma investigação Ou está Precisa proteger o drone De alguma coisa E você fica Com o drone longe E consegue identificar O objeto Tanto com a câmera Câmera térmica Câmera no modo noturno Com o zoom O zoom digital Sim E consegue Ver objetos Muito longe Identificar A posição Desse objeto Então A câmera Ela vem completa nisso Só que assim Se eu não for Da polícia Ou de bombeiro Ou de resgate Eu não vou Eu não vou precisar Usar essa câmera Não Essa câmera Ela também Ela faz o reconhecimento De padrões Ou seja Você faz Vistoria Em torres Ou vistorias Repetitivas Você pode Utilizar o drone Com a câmera E focar Pontos Muito específicos Então Na imagem Aqui Que vocês estão vendo Vocês percebem Que ele Foca Até no parafuso Para ver se tem corrosão Se está bem preso Enfim Os fios E o drone Mantendo uma distância segura Da torre de alta tensão Ou seja Você que tem uma empresa De vistoria Consegue fazer um trabalho Repetitivo Que é Fotografar Ou filmar Ou inspecionar Isso De uma forma Muito mais automática E muito mais rápida Não só isso Várias outras Funções Que Igual a gente fala Aqui no nosso curso De pilotagem O drone E as câmeras Hoje Mesmo Mais básico Está limitado A nossa criatividade E ao que você Consegue implementar Ele no seu serviço Então A DJI Deu alguns exemplos Para a gente Cabe a gente Conseguir Com essas câmeras E esse drone Implementar Novos serviços E facilitar Os serviços Que a gente já faz No dia a dia Muitas empresas Precisam disso Então Com o drone Com uma distância Gigantesca De range De captação De sinal do controle Com uma bateria Que você tem Uma duração enorme Facilidade Em trocar essa bateria Sem desligar o drone E continuar a operação Sem ter que Zerar Por exemplo Uma filmagem Ou alguma inspeção A questão de você Trabalhar com dois controles A câmera Que tem um alcance Incrível De zoom Absurdo A câmera térmica Então assim Você tem Um conjunto Com esse drone E as câmeras Absurdo Para você fazer Qualquer tipo de trabalho Bom Apresentadas as câmeras Todo mundo fica curioso E o preço disso Tem um monte de sensor Câmera tripla Quádrupla E quanto que é isso Principalmente Que a gente está falando Em dólar A gente vai deixar O link aqui Igual a gente fez Com o drone Inclusive Tendo o drone E das duas câmeras O link Da nossa loja virtual Então Se tiver com alguma dúvida Liga pra gente Vai ter todas As informações Pra quem gosta De ver especificações técnicas Vai estar tudo Lá na nossa loja Também Então é só Clicar lá Ver preço Ver especificações E se precisar Entre em contato Com a gente Que a gente Mostra mais informações Passa mais informações Pra você Beleza? Bom pessoal Como o Jean falou Todas as informações De preço E especificações Estarão aqui no site Eu acho que ele já Falou pra vocês Mas esses drones Já estão aqui no Brasil E a gente já consegue Eles sobre encomenda Então se você precisar Se sua empresa precisar Você achar que precisa De qualquer outra informação Só entrar em contato Com a gente Que a gente vai Estar tirando todas as dúvidas Vai estar fazendo Orçamento pra vocês E isso tudo Vai ser feito Da forma mais rápida Possível Pessoal Esse é o vídeo de hoje Todas as informações Estarão aqui na descrição Segue aqui no card Onde você vai ver O nosso último vídeo Do Matrix 300 RTK E para qualquer coisa Que vocês precisem Entrar em contato com a gente Tudo na descrição Comentários Pessoal É muito bem vindo Comentários Comentem A gente gosta muito De ler O que vocês Têm a dizer E qual o tipo De conteúdo Que vocês querem Então deixa um comentário Aqui pra gente Que a gente vai estar lendo Respondendo sempre que possível E é isso aí Abraço E até o próximo vídeo Até